Tudo de novo! Argila! O que será que a gente vai fazer, Lili? Não sei, Nessa, mas tomara que seja uma coisa bem linda! Ou bem divertida! É, tipo uma bola de futebol! Não dá pra fazer uma bola de futebol de argila! Tomara que a gente faça um pote de guardar biscoito! Porque eu adoro biscoito! Já está todo mundo com argila? A minha tá aqui, Tia Carol! Ótimo! Hoje cada um vai fazer um presente pro Dia das Mães! Uma placa com a mão carimbada! Uh! Carimbos das mãos deles! Que lindo! Primeiro, todo mundo precisa usar o rolo de massa pra abrir a argila assim! Ela tem que ficar lisa, mas não fina demais! Matt, tá entendendo? Hã? Ah, tô sim, Tia Carol! Depois de abrir, vocês têm que cortar um quadrado de argila assim! E aí, é só apertar a mão bem no meio para ela ficar carimbada! Uau! Hã? Hã? Depois que terminarem, as placas vão para um forno especial que deixe elas duras como cerâmica! E aí o presente do Dia das Mães vai estar pronto! Legal! Vai ficar lindo! Ótimo! Podem começar, eu já volto pra ver como estão! Olha, uma bola de futebol! Maneiro! Mas ela não quica direito! Matt, a gente tem que fazer o presente do Dia das Mães! Ah, é? O que é pra fazer? Primeiro, você tem que abrir a argila com o rolo! Assim, ó! Irado! Abrir a argila! A sua mãe vai adorar, Guilherme! É, ela adora os presentes que eu faço! A mãe do Yuri vai querer pendurar a placa dele na parede! Olha, prontinho! Opa! Epa, tem um furo! Placa furada não é legal! Melhor fazer de novo! Ah, não precisa, assim tá bom! Posso consertar o buraco! Tudo resolvido, e agora? É... O que que eu faço? Agora você tem que cortar um quadrado de argila! Pronto! É... Tem certeza que é um quadrado? Hum... Ah! Hum... Eu acho que dá pra arrumar! Ups! Ainda não tá reto! Ups! 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 Bongo, para de falar! Ups! Tá bem! Hum... 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 Tadã! Ha! Hum... Ah! Gente, o quadrado é pequeno! Os dedos ficam de fora da argila! Não faz mal! Tchacarão, acabei! Puxa vida! Matt, vai ter que começar tudo de novo! Começar tudo de novo? Uhum! Se a placa fica fina demais, ela acaba quebrando no forno e o seu quadrado ficou tão pequeno que não deu pra carimbar os dedos! Eu terminei, Tchacarão! Eu também, eu também! Ficou ótimo, Lili! E o seu trabalho também, Yuri! Vocês dois podem deixar as placas secando em cima da mesa e ir para o recreio! Emma! Recreio! Ah, tudo acabou! Mongo! O que tá fazendo? Ué, a Tchacarão não disse pra começar de novo? Amassar argila é legal! Mas eu já fiz a atividade! Por que tem que fazer de novo? Porque o presente pra sua mãe tem que ficar bem bonito, lembra? Mas não é justo! Eu já fiz, Mongo! E eu quero ir lá pra fora também! Caramba! A gente tá numa floresta! Bem melhor que ter que fazer a atividade da argila de novo! Olha na frente, madeira! Ah, essa é uma madeirinha de nada! O quê? Tá de brincadeira? Era uma tremenda de uma árvore! Vai dar um ótimo troco! Qual é? Ah, então tá! Foi mal! É, eu sou o Matt e esse aqui é o Bongo! Olá! E eu sou o Beto, Beto Castor, ao seu inteiro dispor! Oi, Beto! Por que você tá derrubando essas, ahn, árvores todas? Porque eu sou um castor e castor derrubam árvores pra fazer represas! A gente precisa de muitos trocos pra fazer isso! Então lá vai, madeira! Eu tô usando esses trocos pra fazer uma piscina pra minha irmã caçula, a Bianca! Uma piscina? Onde? Não tô vendo água! Ah, mas já vai ver! É pra isso que a represa serve, pra poder juntar muita água! E se eu construir tudo certinho, logo logo a gente vai ter uma piscina ótima! Irado! A gente pode ajudar? Deixa, deixa, por favorzinho! Claro, podem sim! Primeiro tem que ajudar a carregar esses trocos pra deixar naquela pilha! Tá bem! É, agora é hora de construir! Qualquer um pode construir uma represa, é só saber como! Primeiro a gente começa empilhando os trocos! Bem, vocês têm que me passar os trocos pra eu poder empilhar! Ah! É isso mesmo! Ah, tá! Toma! Passando o troco, Bongo! E aqui vai mais um! E mais um? Isso! Pode ir passando! Ei, Bongo! Olha o que eu sei fazer! Uou! Uou! Uau! Isso é muito virado! Só que, é... Acho que o Beca tá precisando desse troco! Ah! É! Foi mal! Ah! Ah! O que que tem que fazer agora? Depois de arrumar os troncos, você põe os gravetos da represa! Legal! Eu pego os gravetos! Uou! Ah! Ah! Isso é divertido! Ô, Max! Que é, Bongo? A gente tá esperando! Esperando o quê? Os gravetos! Ih! É! Os gravetos! Estou indo! E agora? Bom! Ah! Depois de arrumar os troncos da represa, a gente enche os espaços com gravetos! E depois usa a lama pra deixar tudo fechado! Vai ter que usar todos os gravetos que tem aí, mais um montão de lama! Uau! Boa ideia, Beto! Matt, você me ajuda? Ah, quê? Claro! Obrigado! Então, o que que tem que fazer? Primeiro a gente arruma todos os troncos, depois enche os espaços do meio com os gravetos e cobre tudo com um monte de lama, um montão gigante mesmo! Beleza! Bora começar com os gravetos, então! Mas, e o resto dos troncos, Matt? A gente ainda tem que arrumar uns troncos! Que nada! A gente já botou um monte! Bem, o último que pega os gravetos é um... Pastel de lama? Ah! É isso aí! E... Vambora! Ah! 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 Mas a gente já fez essa parte! O que que tem que fazer depois dos gravetos? Você lembra que o Beto disse pra usar todos os gravetos? Já tá legal, Bongo! O que que tá faltando? Ah! Ah é! Agora falta botar a lama! Será que não precisa botar mais um pouco de graveto? Bongo! Vambora logo pegar essa lama! Ah! 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 Tá, já tá bom de lama Mas o Beto disse que precisava de um montão de lama Então, já tem um montão aí E a água já tá começando a encher, ó só Iaba, iaba, iaba Ui, que gelada Tá quase Irado, agora falta pouco Oi, gente, essa aqui é a minha irmã Bianca Ela não é de falar muito, não Sem problema Vem, Bianca, ó só a surpresa que tem pra você Tem certeza de que usaram todos os troncos? Ah, não E usaram todos os gravetos? Ah, gente, não precisou daquilo tudo Pelo menos se lembraram de usar bastante lama? Ah Acho que não Chip, a gente tinha que ter usado todos os troncos, os gravetos e a lama assim É, precisava Me desculpa, Bianca Construí do jeito errado Devia ter prestado atenção no Bongo e no Beto pra fazer do jeito certo Hum, não se preocupe, maninha Vamos arrumar sua piscina logo, logo Não Eu e o Bongo é que vamos Nós vamos? Bongo É Só que dessa vez eu fiz direito É Podia ter feito direito da primeira vez, né? É Mas quando a coisa não está legal, você tem que fazer de novo É E a sua mãe vai amar o presente É É É É É Tchau, tchau.